Fala aí galera do Aquaponha de Quintal, beleza? Espero que esteja todo mundo bem, tranquilo. Vamos lá fazer mais um vídeo rápido aqui pessoal, um fast vídeo né, que é o novo quadro aí do canal. Falar um pouco aqui pessoal da... do preço do pescado aqui no Amazonas nessa região, nessa época agora, mês de abril, né, maio. Pra vocês terem uma ideia pessoal, dois tambaquis desse tamanho aqui ó, que a gente chama de Ruelo, aqui no Amazonas, eu consigo comprar por R$15,00 os dois. Dois tambaquis bonitos aqui, os meus que eu creio aqui, eles estão do tamanho desse aqui, eu ainda não tenho desse tamanho aqui maior não. E eu compro esses dois aqui pessoal, por R$15,00, na porta da minha casa, que a gente chama de carro do peixe. Eu até já fiz um vídeo, vou deixar na tela final desse aqui, o carro do peixe, quem tiver curiosidade de ver, dá uma olhada aí. Outra coisa interessante pessoal, que eu tava vendo esses dias, é, alguns criadores, que eles criam pessoal, em leito de barragem, é, de pequenos igarapés né pessoal, pequenos lagos também, natural, que eles represam pra criar, isso é tudo autorizado né. Aparece tucunaré pessoal, lá dentro, tucunaré começa a comer os peixes que eles estão criando, então eles fazem uma, uma, uma pesca, pra selecionar. Então todos os tucunarés que são pegados, acima de 30 centímetros, eles podem, é, disponibilizar pra, pra venda. Eu, eu não sabia disso. E aí eu comprei esses 5 tucunarés aqui pessoal, por R$10,00 ó, tucunaré bonito. E aí eu perguntei do, 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 do rapaz lá da feira, ele me falou que é, tucunaré que invade as barragens de leito de, os caras fazem leito de garapé, em leito de lagos. E o tucunaré entra no vinho né, ele cresce lá dentro pessoal, e começa a comer os peixes aleminos dos outros peixes. E aí eles fazem essa pesca pra tirar né, porque o tucunaré realmente ele é um predador né. E alguns eles devolvem pros rios, eles pegam uma quantidade, os menores eles, eles, é, aquele que se machuca e tal, eles separam pra venda, ou pra doar na comunidade. E os menores, é, eles soltam no rio mesmo. Então muito legal isso aí, eu não sabia. Acabei descobrindo esses dias. Vamos lá amigos, ainda nesse mesmo vídeo aqui, de preço de pescado aqui no Amazonas nessa época né, meio de final de abril, início de maio aí. Aqui pessoal tem um pedaço de pirarucu, uma bandinha dele né, que sai a R$10,00 o quilo pessoal aqui. Então esse aqui eu corto, faço filézinho né, pra comer aí frito, empanado, é muito bom. Uma parte, as vezes que tem osso aqui ó, eu salgo né pessoal, aí eu faço depois um cozido, quando eu vou fazer cozido de tambaqui ou de algum outro peixe, eu coloco esse pedaço aqui, que já tá salgado, ele dá um aquele gosto lá, não precisa nem colocar sal. Aqui eu vou usar uma faca fileteira né, que é essa daqui pessoal, de filé, aí eu vou tirar filé depois dele. Aqui pessoal, tem um outro tambaqui ó, maior né, isso aqui é tambaqui de rio mesmo pessoal, não é de viveiro. E esse aqui eu comprei por R$18,00 pessoal. Normalmente o tambaqui desse tamanho aqui, ele sai em média R$30,00, R$35,00, até R$40,00. Mas eu consegui comprar de R$18,00, porque um colega meu já que vende aí, aí ele faz esse preço aí, mais camarada. Beleza? Complementando a informação inicial do vídeo, e não esquecendo pessoal, no final aqui desse vídeo, desculpe aí o pigarro, eu vou deixar o link pro vídeo do carro do peixe pessoal, que é uma coisa aqui de Manaus. Não sei se na cidade dos outros aí tem, mas aqui em Manaus é muito comum um carro de peixe, o cara compra o peixe lá nas feiras né, porque aqui em Manaus nós temos duas feiras, a Feira da Panaí e a Feira da Manaus Moderna né. E ainda tem também o Porto do Cease, é onde é desembarco de pescado, e lá eles compram pessoal, peixe né, e eles trazem pros bairros, nos carros pra vender. Então assim, é como se a banca da feira fosse direto pra sua rua. É muito legal esse tipo de comércio aqui em Manaus. Beleza? Essa informação aí pessoal, espero que vocês gostem, deixe um like aí, comenta aí no vídeo, se aí na sua cidade tem alguma coisa semelhante aí, qual é o preço do pescado, fala pra gente aí. Grande abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau.